Tá certo, Elivaldo Barbosa, vamos agora falar a respeito das obras do Lagoas do Norte, na região norte de Teresina. Há uma grande preocupação com as chuvas, já acompanhamos com o jornalista vários problemas ali na região norte em função das fortes chuvas. Exatamente, o projeto Lagoas do Norte, ele existe exatamente para amenizar os efeitos das chuvas, das grandes enchentes naquela região, principalmente por causa da drenagem precária. É um projeto essencial para a urbanização daquela região de Teresina. Vamos para lá com o Clebson Lustosa, ele traz informações ao vivo a respeito do bombeamento constante de água das lagoas para o rio Parnaíba, para evitar os alagamentos. Clebson, mais uma vez, boa tarde. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde para você, para o Elivaldo e para todo mundo que acompanha o Jornal do Piauí. É isso mesmo, Joelson, aqui ao fundo a gente já consegue observar as bombas trabalhando a todo vapor. A gente está aqui bem próximo da Avenida Boa Esperança, onde também fica localizado uma estação elevatória. Aqui é o bairro Olarias e nessa estação elevatória aqui da Boa Esperança existem 11 bombas. Dessas 11 bombas, 3 nesse momento estão trabalhando em atividade máxima para tentar retirar essa água das lagoas e jogar para o rio Parnaíba. Tanto o rio Poti, que está com um nível muito alto de água, um nível muito elevado de água, as lagoas também aqui da zona norte de Teresina, diante dessas últimas chuvas de Teresina, o nível dessas lagoas também subiu e, consequentemente, ela acaba atingindo as casas que ficam mais próximas. E por isso que é importante esse trabalho dessas bombas, dessas estações, de estarem drenando, de estarem retirando essa água das lagoas e jogando para o rio Parnaíba. Mas quem pode trazer informações detalhadas desse monitoramento, como é que está sendo feito esse trabalho, é a diretora-geral do projeto Lagoas do Norte, do programa Lagoas do Norte, a senhora Márcia Muniz. Márcia, explica para a gente, como é que está a situação agora? Está uma situação de atenção a esse trabalho de monitoramento que o programa vem realizando? Quais os resultados que vocês têm até esse momento? Boa tarde. Boa tarde. Hoje nós estamos em uma situação de atenção, mas está tudo sob controle. Como houve o aumento do nível dos rios Parnaíba e Puti, o Puti já chegou em uma cota de atenção, o Parnaíba ainda está com um nível mais baixo. Nessa época, nós fazemos um monitoramento direto, tanto do nível das lagoas como do nível dos rios, tanto o programa Lagoas do Norte como a SDU Centro Norte. Como o rio Parnaíba já elevou um pouco, houve a necessidade do fechamento das comportas da estação da Boa Esperança. Como é que funciona? Quando o nível do rio está baixo, não precisa ligar o sistema de bombeamento da estação elevatória. A água das lagoas flui para o rio Parnaíba por gravidade. À medida que o nível do rio aumenta, é necessário fechar as comportas para que as águas dos rios não retornem para a lagoa e ligar o sistema de bombeamento. Hoje estão funcionando, nós temos três bombas funcionando, mas o nível das lagoas ainda está baixo, não existe problema, ainda está equilibrado. O que pode ocorrer, se continuar o período chuvoso, que na verdade vai continuar, aí a gente vai ser necessário ligar mais bombas para drenar a água das lagoas. Márcia, como é que está a conversa com as pessoas, as pessoas que moram próximas dessas lagoas, as famílias ribeirinhas que ficam aqui na Avenida Boa Esperança? As famílias aqui da Boa Esperança, algumas têm conhecimento do programa do Lagoas do Norte, elas vivem em situações insalubres, em situações precárias, e o programa vem trazer para elas a possibilidade delas terem uma vida melhor. Então, essas pessoas já reconhecem isso, já vê a necessidade do programa e a necessidade de, onde for necessário, a saída deles das casas. A gente observa aqui, pedi para o Edivan mostrar, que a todo momento chegam o pessoal da Defesa Civil, da SDU Norte, do próprio programa Lagoas do Norte, fazendo esse monitoramento e é importante essa parceria com esses órgãos, não é, Márcia? Exatamente, é importante, muito importante a parceria, tanto a SDU, como a Defesa Civil, como a SEMCASP, como um todo, no caso de casas alagadas, em que a SEMCASP constata e passa para a SEMCASP, em que essas famílias são encaminhadas para o programa da Família Solidária. Ok, Márcia, eu queria agradecer pelas informações e pela entrevista. Márcia, ela que é diretora-geral do programa Lagoas do Norte, trazendo essas informações, Joelson, desse trabalho de bombeamento dessa água, a gente sabe que sempre quando tem chuvas mais pesadas aqui na região da zona norte de Teresina, as pessoas que moram próximo dessas lagoas, elas sempre são prejudicadas e têm muitos problemas. E como ela falou, o nível do Parnaíba ainda está numa situação ainda estável, normal, mas em relação ao rio Poti, ele já está no nível de atenção, isso porque o rio Poti já atingiu a cota de atenção, que seria 8 metros de altura, que já seria uma situação bem preocupante. Eu volto com você. Obrigado.